Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar hinos de louvores a Deus do Inário, edição número 5. Iniciando pelo número 332, É Cristo quem cuida de ti. Cristo Jesus, o pastor divinal, Sempre de ti cuidará, Ele que fala de vida eternal, Nunca te abandonará. É Cristo quem cuida de ti, É Ele quem zela por ti, Nele descansa, Nele tem fé, Teu forte escudo Ele é. Toda a prova, irmão, ó Senhor, Força do céu te dará, Cristo te salva, Te faz vencedor, Ele jamais falhará. É Cristo quem cuida de ti, É Ele quem zela por ti, Nele descansa, Nele tem fé, Forte refúgio Ele é. Em sua graça, irmão, ó Senhor, Sempre te conservará, Sempre te conservará, Cristo teu guia, Também teu valor, Em teu socorro virá. É Cristo quem cuida de ti, É Ele quem zela por ti, Nele descansa, Nele tem fé, Teu forte escudo Ele é. E no número 402, Ó irmãos a Deus devemos, Ó irmãos a Deus devemos, Nossas faltas confessar, Ele tem misericórdia, Ele tem misericórdia, E nos pode perdoar, O culta jamais devemos, Nossos erros ao Senhor, Confessemos nossas faltas, Pois é grande o seu amor. Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso mediador, Irmãos, não ocultemos nossas faltas ao Senhor. Pelo sangue do conserto, Deus nos quer justificar. Nossas vestes sempre brancas, poderemos conservar. Confessemos nossas faltas, rejeitemos todo o mal. E ao fim receberemos a coroa eternal. E no número 356, por preço elevado Jesus resgatou-me. Por preço elevado Jesus resgatou-me. Por preço que ouro não pôde pagar. Com seu próprio sangue o mestre comprou-me. Afim de fazer-me na glória entrar. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. O ouro não dá remissão do pecado. A prata não leva ao reino do céu. Somente o sangue na cruz derramado. Livrou-me da morte por graça de Deus. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. O sangue precioso e imaculado de Cristo Jesus conduziu-me a Deus. É nele que sempre estou abrigado. Por ele conservou a vida do céu. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. O sangue precioso e imaculado de Cristo Jesus conduziu-me a Deus. É nele que sempre estou abrigado. É nele que sempre estou abrigado. Por ele conservou a vida do céu. Não tem valor a prata e o ouro para dar a salvação. Não há na terra algum tesouro que resgate de perdão. Hino número 341. Com fé espera no Senhor. Em tuas provas também na dor. Paciência e paz alcançarás do teu amado e fiel Senhor. Jesus virá te socorrer. É grande e eterno o seu poder. Com fé espera no Senhor. Somente Ele te faz vencer. Orando sempre sentirás a sua doce consolação. Jesus te fortalecerá. Sustente-a com a sua mão. As tuas causas, ó Senhor, resolverá por seu amor. Com fé espera no Senhor. Com fé espera no Salvador. O que recebes do Senhor. Com zelo deves em ti guardar. A tua mão direita está. O teu pastor para te guiar. Depois ao céu te levará. Em glória te receberá. Com fé espera no Senhor. O teu desejo Ele cumprirá. Hino 335. Eu almejo nessa pátria entrar. Sei que ao fim dará que o meu labor. Reinarei no lar de glória e esplendor. Onde a tristeza não te deixa. Onde a tristeza não terá lugar. Pois é alegria lá vou desfrutar. Eu almejo nessa pátria entrar. E na glória com Jesus reinar. Com os santos eu entoarei. E nos de louvores ao excelso rei. Sei que ao fim dará luta contra o mal. Viverei com Deus na pátria celestial. Lá existe paz, justiça e amor. E os salvos louvarão ao Criador. E os salvos louvarão ao Criador. Eu almejo nessa pátria estar. E na glória com Jesus reinar. Com os santos eu entoarei. E nos de louvores ao eterno Rei. Deus seja sempre louvado. Amém.